Momento Bancário Boa noite. O Sindicato dos Bancários será premiado na sexta-feira, dia 24. A Associação da Parada do Orgulho GLBT vai homenagear a entidade com o Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade. A luta contra a violência e pelo respeito a todos os cidadãos, independentemente da orientação sexual, está entre as constantes ações do sindicato. Em 2010, no Dia Mundial contra a Homofobia, os bancários se manifestaram cobrando respeito à vida e direitos iguais para todos. A atividade, realizada na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo, com o tema Cuide Bem do Seu Amor, Seja Quem For, rendeu à entidade o 11º Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade na categoria Trabalho. Além de ser uma crítica à homofobia, a manifestação também teve caráter didático, distribuindo à população uma cartilha com textos sobre orientação sexual e contra o preconceito. Quando a gente fala do público LGBT no país, que engloba 10% da população, a gente também tem esse público dentro da nossa categoria. Então, é uma luta árdua que a gente vem passando aí e receber esse prêmio, por conta do ano passado ter sido a única categoria, a única entidade social ter feito qualquer tipo de manifestação pública na cidade de São Paulo, ter sido o sindicato, e ser reconhecido por isso, mostra realmente a nossa competência, a nossa bravura a favor dos direitos humanos e da diversidade. Os bancários ainda reivindicam a aprovação do Projeto de Lei Complementar 122-06, que criminaliza a homofobia. A proposta modifica a Lei do Racismo, para criminalizar também os atos homofóbicos, exterendo a eles as mesmas punições impostas aos crimes de preconceito racial. Está um pouco difícil ainda, a gente pressiona bastante o Congresso, os parlamentares, para colocar em votação para aprovação, mas ainda devido a algumas situações que não são favoráveis dentro do Congresso, algumas bancadas, a gente não consegue colocar essa lei em votação. É bom ressaltar, devido a importância da aprovação dessa lei, porque a criminalização contra o público LGBT aumentou e muito. Em 2010, o último registro que nós tivemos, foram mais de 200 assassinatos contra o público LGBT. A cerimônia para a entrega do Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade será realizada na sexta-feira, dia 24, à noite. No sábado, 26 de junho, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, acontecerá no Play Center o 11º Day Game. E no domingo, a 15ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, promete lotar a Avenida Paulista. A concentração dos bancários será em frente ao MASP. O tema esse ano é amai-vos uns aos outros, basta de homofobia, e a gente está lá representando o sindicato. Porque a Parada é uma maneira de protestar, né? Muitos falam que é um carnaval, que é festa e tal, mas é uma maneira de protesto mesmo, mostrar que a gente pode ir para a rua, que nós também temos direitos, nós também somos iguais aos outros. Eu acho que é a maneira mais clara, mais verdadeira de fazer política aí nas ruas e dando a cara para bater. Na segunda-feira, 27 de junho, o Momento Bancário em Debate receberá o deputado federal, Ricardo Berzoini, para conversar sobre reforma política. Você pode conferir ao vivo no site a partir das 7 horas da noite. E também participar enviando perguntas para debate.spbancarios.com.br Vejo você na próxima edição. Boa noite! Tchau, 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 tchau.